Olá pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos ver como é que demonstra a lei dos cossenos ou o teorema dos cossenos? Vem comigo, vamos lá. Atenção, primeiro, como é que funciona isso? Vale em qualquer triângulo, ok? Então vamos imaginar que aqui você tem o lado B, o lado A e o lado C. Oposto ao lado A, vamos chamar o ângulo alfa. E aí aplicando a nossa regrinha da lei dos cossenos, ele fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aqui é o Pitágoras, né? Menos duas vezes este vezes este, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado por onde você começou. Você começou com A e o oposto ao lado A é o ângulo alfa. Nós queremos mostrar, queremos mostrar por que é menos, por que é 2, por que é cosseno, legal? Daí vem a lei dos cossenos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou traçar essa altura aqui, olha lá, vou chamar essa medida raza de M, de Maria. Portanto, essa medida azor, azor vai ser a medida maior, Bzão menos Mzinho, Bzão menos Mzinho, legal? Agora a gente vai brincar um pouquinho mais de expressões aqui. Se eu nesse triângulo agora formado por essa altura, vamos colocar triângulo ABD nesse triângulo, vamos aplicar o que nós chamamos de sena de alfa. E posso aplicar, pois, pois, esse triângulo é um triângulo retângulo aqui, formando de 90 graus agora, ok? Estamos fazendo esse exercício para um ângulo inicialmente variando de 0 graus a 90 graus, um ângulo agudo, legal? Para falar a verdade, vamos até falar que é um triângulo acutângulo, tá? Todos os ângulos internos são menores de 90 graus. Então, nesse seno de alfa, vai ser o H sobre quem? Sobre o C, cateto oposto à hipotenusa. Portanto, temos que o H é C vezes seno de alfa. Legal! Ainda nesse triângulo, quero aplicar o cosseno de alfa, que vai ser M sobre C. Portanto, M vai ser C, que multiplica o cosseno de alfa. Ok! Então, nós precisamos disso aqui, vamos chamar isso de equação 1. E essa aqui de equação é 2. Legal! Agora, vamos olhar com carinho para o triângulo da direita. Da direita, é o triângulo o quê? BCD. E nesse triângulo da direita, vamos usar agora a relação de Pitágoras. Qual que é a relação de Pitágoras? A ao quadrado é igual a quem? H ao quadrado mais essa parte azulzinha. B menos M ao quadrado. Legal? E vamos aplicar o Pitágoras agora, baseado na explicação que nós já vimos aqui. Agora, A ao quadrado, que é a primeira, mais... Opa! O amarelinho, amarelinho, H. Porque o item 1, o H não vai ser C seno de alfa? Então, no lugar de H, vou colocar quem? C seno de alfa. Legal? Então, o que eu fiz foi, usando a expressão número 1, fiz essa seguinte substituição. Legal? Agora, nós vamos continuar e lembrar que isso aqui é o quadrado da diferença. Como é que é o quadrado da diferença? O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Então, aqui vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, B, vezes M, mais o quadrado do segundo. Olha que já apareceu o menos dois lá lá. Está vendo? Mas vamos lá, tem muita coisa para mostrar aí. Então, A ao quadrado é igual a... Aqui está o quadrado, né? Então, vai ficar C ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa. O quadrado do produto é o produto dos quadrados, né? Fica o quadrado do primeiro, vezes o quadrado do segundo, ok? Mais B ao quadrado, menos duas vezes B, vezes M. Este M, vou colocar em laranja, é este M aqui, ó. A expressão 2. Então, onde tem M, eu tenho que substituir por quem? Por C casseno de alfa. Legal? E mais o M, que é o quê? C casseno de alfa. Tudo isso elevado ao quadrado. Olha lá. Legal? Vamos lá. Essas misturas de letras, né? Aqui é C ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa. Lá no final, não vai ficar C ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de alfa? Vamos trazer ele para um ladinho do outro aqui. Aí, ó. Beleza? Sobrou depois o B ao quadrado. E sobrou essa expressão. Então, menos dois vezes B, vezes C. B, vezes C, vezes cosseno de alfa lá. Menos dois B, C, cosseno de alfa. Já está aparecendo a expressão? Mas tem que resolver esse trambonho aqui, desses cossenos aqui, que estão aparecendo. Cosseno de alfa, né? E aí, vamos lá. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar o C ao quadrado em evidência. Se coloca o C ao quadrado em evidência, ficou seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa. Beleza? Mais B ao quadrado, menos dois vezes B, vezes C, vezes cosseno de alfa. Olha lá. Vamos emprestar um conceito da relação trigonométrica. Fundamental. Seno ao quadrado do ângulo, mais cosseno ao quadrado do ângulo, vai ser igual a 1. Legal? Então, se essa expressão aqui vai ser igual a 1, temos então que vai ser A ao quadrado igual a c ao quadrado, porque c ao quadrado vezes 1 vai ser o quadrado, mais B ao quadrado, menos duas vezes B, vezes C, vezes cosseno de alfa. É óbvio que c ao quadrado mais B ao quadrado é igual a B ao quadrado mais c ao quadrado. É exatamente a expressão que eu te queria mostrar. Olha lá que bonitinho. Está vendo? Não faz a menor diferença eu escrever isso aqui, só para ficar igualzinho, está lá em cima. Legal, pessoal? Tranquilo? Então, essa foi a demonstração dessa primeira parte. Primeira parte é que tem a segunda. Mas como assim? E se o ângulo for maior que 90? Como é que fica? A relação tem que ser a mesma, não tem? Vem comigo. Olha que legal essa parte agora. Sem cortes, hein? Vamos direto isso aqui. Eu vou fazer a mesma regrinha. A mesma regrinha. Legal? E aí eu vou fazer aqui o triângulo. Só que eu vou colocar ele assim, ó. A, B, C. E vou colocar o alfa aqui. Perceba que, no visual, esse alfa realmente está compreendido de 90 graus ao quê? A 180. É um ângulo obtuso. E esse triângulo, obviamente, é um triângulo obtuso. Aí nós vamos mostrar a mesma relaçãozinha que está lá em cima. Está vendo aquela relação A? Estou apagando essa aqui porque já mostrei. Agora eu quero fazer com o outro triângulo. E detalhe, tem que dar a mesma coisa. Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser o A. Isso aqui vai ser quem? Vai ser o B. E isso aqui vai ser quem? O C. Legal? E aí vamos ver que é a mesma coisinha e não vai mudar. Vamos traçar aqui a altura relativa ao vértice C. Vamos colocar esse C aqui dentro só para facilitar a nossa visualização. Aqui é o C. Aqui está o H. Beleza? Vamos chamar esse ângulo de beta. E todo mundo sabe que alfa mais beta é igual a quanto? 180. Porque esses ângulos são suplementares. Soma igual a 180. E aí vamos olhar nesse triângulo. Olha, não fizemos isso na outra figura? No triângulo A, B, D. De novo. Vai aparecer o quê? Vamos lá? Temos que, primeira ideia, se eu for aplicar seno de beta, vai ser o quê? Cateto oposto H sobre hipotenusa que é C. Portanto, temos que o H vai ser o quê? C vezes seno de beta. Olha lá. Agora, mas essa medida não tem? Então, vamos colocar essa medida. Vamos chamar isso aqui de quem? De M. Legal? E M, se eu for aplicar cosseno agora de M, cosseno de beta, vai ser o M sobre C. E aí o M vai ser quem? C que multiplica cosseno de beta. Olha que bonitinho a expressão. E vamos, tal como nós fizemos no outro lá. Só que agora a gente vai pegar o triângulo grandão, ok? No triângulo grandão. O triângulo B, D, onde bate a altura? C. E vamos aplicar o Pitágoras nele. Vai ficar o quê? A ao quadrado igual a quem? H ao quadrado, que é um cateto. E isso aqui tudo, ou seja, se daqui para cá é M, daqui para cá é B, tudo isso vai ser o quê? M mais B. Então, isso aqui vai ser M mais B. E vamos colocar esse M mais B ao quadrado, porque isso vai ser o outro cateto. Legal? Agora vamos lá, continuando. A ao quadrado é igual. Epa, epa, epa. Este H. Nós já vimos isso aqui. Olha. Só que agora é C vezes seno de beta. Então vai ficar C vezes seno de beta. E isso elevado ao quadrado. Mais o quadrado primeiro. Mais duas vezes primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Parecido com o anterior. Aí você fala, Wili, não é um problema aqui, porque aqui é mais. E na fórmula é menos. Calma. Calma que a gente vai mexer nisso aí. Vamos lá ver o que acontece na expressão? A ao quadrado é igual a quem? C ao quadrado vezes seno ao quadrado de beta. Mais o que é o M mesmo? Olha o M aqui. E o M vai ser C cosseno de beta. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais duas vezes o M. O que é mesmo? Olha lá de novo. C cosseno de beta vezes o B. Por que o B? Porque já tem o B aqui, tá vendo? Mais o B ao quadrado. Então nós temos que tomar cuidado que essa parte laranjinha aqui em cima é a parte laranjinha aqui embaixo. Legal? E aí vão ficar o quê? Vamos lá. Então presta atenção. A ao quadrado é igual a C ao quadrado vezes seno ao quadrado de beta. Aqui ficou C ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de beta. Agora perceba que tem dois, tem C, tem B e tem o cosseno de beta. Vamos alterar a ordem aqui, que a ordem dos fatores altera o produto, né? Então vai ficar mais duas vezes o quê? B vezes C vezes cosseno de beta mais B ao quadrado. Bom, a primeira coisa que você deve estar observando é que esse B ao quadrado eu posso trazer para frente. Olha lá. Aqui eu posso colocar o C ao quadrado de evidência. Então vai ficar, colocando o C ao quadrado de evidência, vai ficar seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta mais duas vezes mais o B ao quadrado, que estava lá atrás, né? E mais duas vezes B vezes C vezes cosseno de beta. Observe que isso aqui vai ser ão, relação fundamental à trigonometria. E aí fica o quê? A ao quadrado, ai, ai, igual a quem? A C ao quadrado, vamos trocar aqui. Pode pôr C ao quadrado nesse caso, mais B ao quadrado, mais duas vezes B vezes C. Cadê o C lá? Subiu o C? Ah, está tímido lá. Deixa eu mostrar onde está o C. Porque aqui não é 2B, C e cosseno de beta? Está faltando o C aqui, ó. Vamos colocar C vezes cosseno de beta. Pronto, olha lá. Apareceu ele aí. Legal? Agora, vamos fazer o seguinte. Demonstrou, né? Não, porque aqui é mais e lá é o quê? Menos, né? Aí nós temos que fazer uma relação. Lá na trigonometria, nós sabemos que o cosseno, ele é positivo aqui e negativo aqui. Nós vimos no início da questão que o ângulo alfa, ele é um ângulo obtuso. E se é obtuso, percebe que essa parte daqui para cá é beta. E a soma dessas duas, alfa mais beta vai ser quanto? 180. E aí, como o alfa está no quadrante negativo e perceba que aqui também vai ser o beta, né? Certo? Então, nós temos que o cosseno de beta, ele é menos o cosseno de alfa. Por quê? Porque, veja, se o beta é daqui para cá, está no segundo quadrante que é negativo e o cosseno de beta, se daqui para cá é beta, daqui para cá é beta também, perceba que nós temos que colocar isso aqui negativo. Por causa do negativo, fica o quê? Positivo. Legal? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer essa seguinte alteração. Vamos fazer o cosseno de beta virar o quê? Menos o cosseno de alfa. E aí, observe, aqui não é mais, esse aqui não é menos, então vai ficar multiplicando os dois. Então vai ficar a ao quadrado igual a c ao quadrado mais b ao quadrado e menos, vezes mais vai dar o quê? Menos duas vezes b vezes c, vezes o cosseno de alfa. Demonstrando a lei dos cossenos. E toda a demonstração, você vai escrever o quê? O KED. O que significa KED mesmo? Como queríamos demonstrar. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa demonstração, beleza? Se inscreva no canal, acione o sininho e curta esse vídeo para quando chegar às explicações como essa, chegar diretamente a vocês. Ok? Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Até mais. Tchau, tchau. Surpresa! A partir de agora, nós temos em cada final do vídeo, um vídeo onde você pode participar. Basta fazer um vídeo de 15 segundos, nesse formato, e enviar para este e-mail que está aqui. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.